Zeca, como é que vem o Doce Pão para esse jogo diante do Flaneu, sabendo que vocês estrearam com uma vitória e eles também, começando agora a segunda fase, são só três jogos que cada um enfrentar como é que vem a equipe para esse jogo aí? A primeira partida eu estou vindo no Doce Pão hoje, estou estreando hoje, mas agora eu não vou ver como está o time só os que já vieram, para dar essa resposta para o time completo, é a primeira partida que eu vi Mas como é que você avalia essa competição? Cinquentão, Solzão, peça a idade de vocês? É uma competição boa já, de vários anos, tradicional, mas boa competição E o preparo físico aí para esse jogo? Está bem, está bem Valeu Zeca, obrigado, boa sorte para você